O trabalho do Corpo de Bombeiros retomou no começo da manhã desta terça-feira, em busca da idosa que teria se afogado após cair de um deck no clube campestre. Segundo o Corpo de Bombeiros, a idosa foi arrastada por cerca de 100 metros e desapareceu. Os militares usam embarcações para auxiliar o trajeto no Rio Verde até o clube. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe o que pode ter acontecido no dia, se a idosa passou mal ou se desequilibrou em cima do deck.